Olá, eu sou a Fernanda, professora de arte da Escola Maria D'Ale. Ter a companhia Trove Amores aqui na nossa escola aqueceu nosso coração e ensinou nossos alunos de uma maneira lúdica, maravilhosa, o quão é importante reciclar, refusir o consumo e utilizar. Obrigada, companhia. Obrigado. Algum personagem que você mais gostou? A nossa aluna, né? Ah, isso aí. Obrigado, viu?